Aleluias, glória a Deus, santo e eterno, grandioso, maravilhoso e único, nessa hora, Pai amado, Pai querido, eu entro, meu Pai amado, em comunhão contigo agora, ó Pai, pra te pedir, ó Pai amado, por essa pessoa, meu Pai amado, que está do outro lado, ó Pai, que está, aleluia, enfermo, ó Pai, que tu venha, meu Pai amado, ter um encontro com ela, ó Pai, que tu venha derramar o teu Espírito Santo, ó Pai, que tu venha derramar a tua cura, meu Pai amado, sobre a vida dessa pessoa agora, e que essa pessoa, meu Pai amado, venha agradecer nos comentários, ó Pai, dizer não pra engrandecer o nome do Pastor Everaldo, mas sim pra engrandecer o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela venha receber a cura, meu Pai, em nome de Jesus agora, eu entrego essa pessoa na tua mão, que através da unção do teu Espírito Santo, ó Pai amado, essa pessoa seja curada, em nome de Jesus, e o teu nome venha ser glorificado, através da vida dela, em nome de Jesus, Amém e amado.